Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos, conectados na fé que nós estamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quinta-feira, dia 4 de abril, quero te acolher aqui no nosso canal, que a palavra seja sempre luz para você e toda a sua família. Nós estamos na oitava da Páscoa. O que significa isso, padre? Essa semana inteira é chamada de Páscoa, por isso oitava da Páscoa. Então, todas as celebrações, toda a liturgia, ela tem um sentido pascal, tá bem? Para que nós compreendamos, porque já estamos aí participando da liturgia das nossas comunidades, é importante que a gente compreenda também esses detalhes, tá bem? Eu sou o padre Adilson Vieira, missionário dos Santos Apóstolos Conectados na Fé, aqui na cidade de Ponta Grossa, levando a palavra de Deus para mais corações. Deixe aí o seu joinha também, se inscreva no nosso canal, deixe um comentário e compartilhe para que você possa ajudar também na evangelização. Do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, dos versículos 35 a 48, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse, Por que estáis preocupados? Por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse, Tem-lhes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes, São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés e nos profetas e também nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as escrituras e lhes disse, Assim está escrito, O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Assim está escrito, O Messias sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia. Meus irmãos, esta é a continuação do Evangelho de ontem, o Evangelho de Maús. E agora eles estão junto lá com os discípulos e mais uma vez Jesus aparece. Lembra que eu falei para vocês ontem, como é que nós provamos que Jesus está ressuscitado? Pelo túmulo vazio? Não. Nós provamos a ressurreição de Jesus pelas aparições, como nós escutamos agora no Evangelho. E mais uma vez o Nosso Senhor, então, pondo-se no meio deles, diz, A paz esteja convosco. A primeira coisa que o ressuscitado anuncia para os discípulos é a paz. A paz esteja convosco. E a partir daquele exato momento, os discípulos assustados, com medo, alegres, cheios de surpresa, enfim, vários sentimentos que passavam pelos corações de cada um deles e eles não podiam reconhecer que Jesus estava ali. E para provar mais uma vez o que Jesus faz? Ele pede para comer. Ele mostra as suas mãos, mostra o seu lado, mostra que ele tem carne, que ele está vivo e mesmo assim os discípulos ainda ficavam na dúvida. Então ele prova, mais uma vez, pedindo para comer. E aí eu te pergunto, algum morto come? Não, claro que não, né padre? E assim é Jesus está mostrando para nós e mostrou aqui a partir do Evangelho que ele está vivo. Mostrou para os discípulos esta realidade. Por quê? Para que eles compreendessem. Para que eles compreendessem que aquele Messias, lá do Antigo Testamento, aquela profecia, tudo aquilo que foi dito sobre ele, agora o próprio Jesus Cristo está mostrando, né? Tudo aquilo que estava escrito sobre ele lá na Lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E agora essas coisas deveriam ter acontecido. Por isso então que o próprio Jesus abre a inteligência deles, abre a capacidade, abre a mente deles para que eles compreendam. E assim o finalzinho do Evangelho mostra muito bem isso. Ele faz isso assim que está escrito. A partir do momento que Jesus abre a inteligência deles, Jesus vai afirmar aquilo que nós comentávamos agora há pouco que vai provar para eles, mais uma vez, que eles vão ser testemunhas. O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isto. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Jesus falava para os discípulos e fala hoje para nós, para mim e para você, para que nós sejamos testemunhas de tudo isso. Levarmos mesmo a Palavra de Deus. Por isso que eu te convido todos os dias para que você escute aqui a Palavra de Deus, para que você participe conosco dessa evangelização. Ou seja, nós somos essas testemunhas hoje. Nós damos provas do ressuscitado que está vivo no meio de nós, presente no meio de nós. E nos mostra a sua vida, mostra a vida eterna que ele já nos garantiu no alto da cruz. E agora ressuscitado é a prova concreta e real desse grande amor através da paixão, da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo por cada um de nós. Que Deus te abençoe, meu irmão. Hoje é quinta-feira, quinta-feira de adoração ao Santíssimo Sacramento. E eu te convido para que participe conosco também da adoração ao Santíssimo Sacramento. Hoje aqui pela nossa paróquia de São Jorge, iremos transmitir a missa ao vivo aqui pelo nosso canal, tá bem? Se você quiser participar conosco, será muito bem-vindo. Que Deus te abençoe. Nos encontraremos hoje às sete horas da noite, ao vivo aqui pelo nosso canal do YouTube. Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até amanhã. Um grande abraço. Um grande abraço.